As a neverlesting dream, I'm alone with me, and the water is at peace, making wonders through the forest, and so as we feel É, como vocês podem ver, alguém destruiu minha vila. Alguém quem? Os meus amigos do Facebook. Olha, eu entendo, são meus amigos, alguns são familiares, entende? Eu entendo, e também que é só um jogo, né? Dessa vez eu vou deixar passar. Ou então, Snoop! Tá, bora pro jogo, vai. Então, destruíram minha vila, quase nem tudo destruíram também, né? Só destruiu a casa, o burro, ou o jumento, sei lá. E a carroça e a árvore. Então, vamos lá, quantos giros eu tenho? Eu quero tanto esperar um pouquinho, saca? Esperar um pouquinho pra poder completar mais cinco. É, mas talvez eu pauso, talvez eu pauso o jogo e talvez... Ah, vocês entenderam, porque eu... Vai. Vem, aê! Ah, peraí. Parar. Agora tem esse negócio aqui, ó, de aposta. Se eu apertar aqui, ó, vai duplicar os seus. Vou ganhar mais dois, entendeu? É, e sabe qual é o ruim? É que gasta muito facilmente. Ah, e outra coisa. Agora tem esse negócio de balão, agora, que quando você clica neles, eles estouram e te dão giros. Aqui, ó. Balão Freeze. Gire para ganhar os balões. Spawd usa para ganhar recompensas. Olha só que bom. Beleza. Ah, e também, ó. Ah, esqueci de ir aqui. Aposta mais altos, mais balões. Olha só que bom. Aqui vai até três, quer ver? Chega. Ah, ganhei só... Ah, vou tudo de uma vez, vai. Ah, só deu para um só, então... Só deu para um, então vamos lá pegar só um só. Opa, balão. Mais dois. Outro balão. Oito. Que bom. Vai ganhando. Parece que eles vêm de repente, né? Parece que eles vêm, mas não. É só para ficar girando. É, agora só sobrou dois, agora vou de um. E eu esperando o balão vir, vai que ele não vem. Então, acho que não vale a pena, não. É. Oh, mas quase deu um milhão. Quase, ó. Deu 996. Vou esperar só mais um pouquinho, caso já apareça um balão, né? Caso, né? Eu falei, né? Caso. Então, vou esperar mais um pouco. Acho que eles aparecem... Eles não aparecem assim, de repente. Enfim, eles aparecem também não do nada. Eles aparecem, tipo, quando você gira. Quando você gira, sabe? Mesma coisa. Quando você gira essa roleta aí. Vamos lá. Ah, meu Deus. Eu só tenho dinheiro para construir. Tá, vamos lá. Olha isso. Eu só tenho dinheiro para construir. Danificaram legal a minha vila. Agora eu não tenho mais dinheiro. Eu só tenho que esperar mais um pouco. Eu queria tanto esperar, poder mais... Esperar mais uns sete minutinhos. É. Talvez eu espere. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Ah, nunca achei que esperar sete minutos fosse uma coisa assim tão cansativa. Até minhas mãos não estão aguentando mais. Mas enquanto ainda esperamos mais um minuto. Só mais um minutinho. Eu vou falar aqui da coleção de cartas que eu acabei desbloqueando. E vocês, eu acho que já devem ter percebido no começo do vídeo. Que eu já passei de vila, né? Então, é. Passei de vila, agora estou na três. E aqui vamos para a coleção de cartas. Porque eu acho que eu... Acho que foi nessa vila que eu acho que eu desbloqueei a coleção de cartas. Então, temos aqui bichos. E os status. Tem o resto também, mas só que... Ainda estou na vila pequena. Então, aqui essas duas foram desbloqueadas nessa vila. Então, aqui ó. Eu tenho que completar esse conjunto aqui. Completar esses dois conjuntos aqui. Todos esses conjuntos. Para poder ganhar cinquenta tiros, meu querido. Então, você pode aqui pedir. Cadê? Ai, meu Deus. Você pode pedir. Mas só que... Talvez isso vai no Facebook. Isso vai no Facebook, então... Para mim, eu acho que eu também não vou perder tempo com isso. E você... Mas também você pode ganhar no baú. Que baú! Esse baú aqui. Esse baú aqui. Está lá em cima. Está lá em cima. Esse baú aqui, ó. Calma aí. Deixa eu apertar aqui. Clicar aqui para poder ver melhor. E aqui de longe não dá para ver nada. Esses baús aqui. Será que tem um de dourado também? Ou de mágico? Porque... Por enquanto, eu só abri o de madeira, né? Só abri o de madeira só. E veio essas duas cartas aí, né? Então... Você pode ganhar, mas só no invasão, né? Mas só no invasão só. Então, para mim, seria... Muito cansativo. E... Mas pode ganhar também comprando. Uma coisa que eu não sabia que eu descobri agora. Mas... Se eu fosse vocês, não fazia isso não. Porque... Você vai lá e gasta dinheiro à toa, né? Então... Lá, já encheu mais cinco. Agora eu estou só em um só. Porque senão já... Né? Vai gastando tudo de uma vez. Vamos você. Ah, eu já estou na vila dele. Eu já estou na vila dele. Então tudo bem. Sabia. 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 Está vendo? Sabia. Vem, meu querido. Nossa. Vem, balãozinho. Vem, balãozinho. Não. Não era para destruir a vila dela, não. Ah, mas me desculpa por isso. Ah, pelo menos ganha mais duas. Nossa, mano. Vem um balãozinho azul e eu não consigo estourar. Meu Deus do céu, viu? Será que vem um balãozinho? Não. Eu acho que não vai vir, não. Acho que não vem um balão, não. Nossa. De novo esse negócio. Eu passei de novo. E aí que vem um balãozinho. Vocês viram, né? Eu não consegui pegar. Vamos lá. Eu queria guardar dinheiro para poder... Sei lá. Vai que eles peguem também, mas... Eu acho que até eu consigo guardar meu dinheiro. Porque eu estava pensando em gastar... Consertando essa... Esse burro, o jumento, sei lá o que é. Para poder, né? Mas aí eu pensei assim, ó. Eu acho que eu estou pensando em guardar esse dinheiro. Mas também pode ser arriscado. Não recomendo guardar o dinheiro. Eu recomendo gastar tudo logo de uma vez. Quando você acaba de girar a roleta. Eu recomendo fazer isso. Porque, lembra? Roubo. E se alguém ativar o Coin Master? Coin Master é o porco. Se alguém roubar o seu dinheiro. É arriscado de roubar todo o seu dinheiro. Você não fica nenhum. Como eu roubei de uma amiga no outro vídeo. De uma amiga no outro vídeo. Eu fiquei com um milhão. Um milhão ou dois milhões, né? Eu acho que ela tinha dois milhões. Mais ou menos, se eu não me engano. E eu espero que... Eu acho que ela não ficou... Não. Eu acho que, na minha opinião, ela não ficou sem nada. Eu acho, né? Na minha opinião. Então, eu recomendo. Já gastando tudo logo de uma vez. Para não... Mas eu estou pensando só dessa vez. Só dessa vez mesmo. Como guardar esse dinheiro. Só dessa vez mesmo. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que foi longo, né? Porque foi bem rapidinho. É ok. Só você girar. Só você girar. Construir sua vila. E pum. Pronto. Já era. Já até acabou. Nem dura. Nesse que é dois minutinhos de vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.